Música Chegou a época do ano que eu mais gosto e eu tenho certeza que muita gente também adora, que é a Páscoa e aproveitando essa época de chocolate, eu vou ensinar pra vocês como fazer um ganache que é um creme de chocolate e eu vou aromatizar esse ganache com vinho do Porto muito vinho do Porto e nozes vocês vão ver que é muito fácil de fazer e a amontagem também vai ficar bem bonita porque a gente vai estar usando a própria casca do ovo pronta, que você encontra em qualquer lugar vocês vão ver que é bem simples, bom, gostoso e tenho certeza que vai fazer muito sucesso no seu almoço de Páscoa Música Bom, a primeira coisa que nós vamos fazer é pegar o ovo de Páscoa, né, abrir porque essa meia casca aqui, ó, vai ser o nosso recipiente onde a gente vai estar montando o nosso ganache de vinho do Porto bom, a gente vai fazer agora a base do nosso ovo pra isso eu preciso de uma panela, uma água bem quente dentro e aí aqui, ó, eu vou colocar uma placa ou se você tiver em casa, uma assadeira, mas que seja bem lisa tá, que a gente vai derreter um pedaço da casca do ovo aqui quando você perceber que ela tá bem quente a gente vai fazer o quê? a gente vai encostar, ó, a base do chocolate tá vendo que ela vai derreter e aqui você já coloca o ovo em cima da bandeja onde você vai servir a sobremesa segura por um pouco, né, por um tempo até ela fixar e agora a gente vai deixar descansar até o chocolate da parte de baixo que derreteu endurecer pra essa receita, quanto menor você picar o chocolate mais rápido vai derreter com o calor do creme de leite então não precisa picar muito grande, mas também não precisa picar também muito pequenininho, tamanho médio pra fazer agora o ganache, a gente vai precisar do creme de leite fresco a gente vai levar à fervura esse creme e aí você já vai derramar em cima do chocolate picado calor do leite começar a derreter o chocolate espera uns 20 segundos depois você começa a misturar até derreter todos os pedacinhos do chocolate enquanto ele estiver ainda quente a gente vai adicionar a manteiga picadinha essa manteiga ela vai dar uma cremosidade extra pro nosso ganache mistura até derreter toda a manteiga bom, agora que a manteiga tá toda derretida falta adicionar o vinho do porto vai uma dose generosa o ganache está pronto quando ela estiver fria, a gente vai despejar todo o ganache bom, o ganache tá todo dentro da casca do ovo e agora eu vou levar pra geladeira por duas horas até a consistência dela ficar mais firme bom, já se passaram duas horas e agora a gente vai decorar o nosso ganache com nozes, damasco e pistache vou fazer uma flor também com damasco seco e finalizar agora com pistache e já está pronto vocês viram como foi fácil? se vocês quiserem, dá uma olhadinha no site pra pegar mais detalhes da receita eu fico por aqui mas não vai embora aprenda mais um pouquinho sobre o vinho do porto com o especialista do pão de açúcar tchau para acompanhar as sobremesas de chocolate ou mesmo o ovo de páscoa tão comum nesta época do ano nós recomendamos o vinho do porto comenda rubi esta é uma marca própria do pão de açúcar que há 11 anos faz sucesso nas nossas protegeiras o vinho do Porto Town é um porto que envelhece no mínimo 3 anos em barrica de carvagem ele tem aromas sutis à baunilha e é ideal para acompanhar todas as sobremesas que tenham frutos secos como por exemplo nozes, amêndoas, avelãs e tortas recheadas esperamos que você aproveite ao máximo estas sobremesas de páscoa degustando este maravilhoso vinho até o nosso próximo encontro